Estamos há mais de dois meses para o Natal, mas no comércio os enfeites natalinos já chegaram. Em Presidente Prudente tem loja com diversas opções para os consumidores. Empresas especializadas em decoração externa também já estão com quase tudo pronto para o Natal. Ainda não é Natal, mas essa loja em Presidente Prudente antecipou o clima. Quem entra, se encanta. É uma época de magia, né? Tô com vontade de levar tudo. Para teleiras lotadas de opções, para todos os gostos e bolsos. Desde enfeites menores, passando pelas árvores que chegam a custar mais de 800 reais, até esse presépio gigante, que sai por 3.600 reais. Artigos que para muita gente não podem faltar para compor a decoração natalina. Entra na loja, você vê aquelas cores novas, aquelas peças diferentes, não tem como você não gastar um pouquinho, né? Um preço melhor e os artigos, né? Os mais bonitos vão embora primeiro. Por mais que a gente pense, ah, esse ano já tem tudo, mas sempre tem novidades. Nesse mundo onde o Papai Noel é quem manda, os preços se mantiveram. Segundo o dono da loja, com o dólar um pouco mais barato esse ano, foi possível comprar mercadoria abaixo da inflação. Os preços estão praticamente iguais aos anos passados, né? Então o dólar estabilizou e praticamente não tem, os preços estão muito bons esse ano. A gente sempre espera que, pelo menos igual ao ano passado, a gente consiga atingir as mesmas vendas. Produtos de encher os olhos pela beleza a gente vê também nessa fábrica de enfeites. Tem de tudo um pouco. Olha aí a casa do Papai Noel. Trabalho por aqui começou ainda no ano passado. Começa dia 26 de dezembro. Quando acaba o seu Natal, está começando o nosso. A gente não para de produzir. É o ano todo. É tanto trabalho que esse pessoal tem por aqui, que chega nessa época do ano, é preciso contratar mais profissionais. Entre empregos diretos e indiretos, sobe para 70 o número de pessoas envolvidas para deixar o Natal ainda mais bonito. E tem bastante coisa a fazer, como montar estruturas como esta. São aproximadamente 250 mil metros de mangueiras luminosas. Os objetos criados aqui saem da fábrica e vão para empresas e prefeituras de diversos municípios. Após as eleições já deu uma melhorada. O telefone já começou a tocar e começamos a vender. E vamos fazer o mesmo movimento do ano passado, que não foi ruim não, foi legal. É como uma exigência que virou moda antecipar. Sem o Papai Noel, a árvore bem enfeitada e tudo que lembra a data nem parece Natal. Deixar a casa mais bonita, um ambiente alegre, né? Para receber os amigos, os familiares. Isso é importante. Tem que garantir, né? É uma vez só por ano, né? Tem que garantir. Tem que garantir.